Toma um isque com a galera É de levar onde tô Tcha, 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 tcha Donnie Walk na balada Beijo na boca, vem que eu dou E se você vinha te pega Te beija e te põe Na rola do papai Se você vinha te pego Te beijo e te ponho Na rola do papai Melancia, eu só quero Dar tapinha na bundinha Do teu corpo sarado Tá toda bronzeadinha e você tá me enlouquecendo Tô querendo te beijar Se eu te pegar de jeito, de jeito Tu vai gostar e se você vinha te pego Te beijo e te ponho na rola do papai Se você vinha te pego Te beijo e te ponho Da rola do papai Toma um isque com a galera Olá, 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 olá É de levar onde tô É de levar onde tô Tcha, 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 tcha Tcha, tcha Donnie Walk na balada Beijo e se você vinha e se você vinha te pego Olá, 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 olá Melancia, eu só quero dar tapinha na bundinha Do teu corpo sarado Tá toda bronzeadinha e você tá me enlouquecendo Tô querendo te beijar, se eu te pegar de jeito, de jeito, tu vai gostar E se você vier, te pego, te beijo e te ponho na rola do papai Se você vier, te pego, te beijo e te ponho na rola do papai Ola, 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 ola